Prata com gosto de ouro, diz autor de Baile de Favela, música usada por Rebeca Andrade. MC João acompanhou a apresentação e parabenizou o atleta nas redes sociais. Rebeca conquistou a primeira medalha olímpica da ginástica feminina. MC João comemorou a prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio nesta quinta-feira, 29. A ginasta disputava um individual geral e fez o solo com baile de favela na última bateria. O funqueiro, autor do It de 2015, acompanhou a apresentação e comemorou a vitória da atleta. Abre aspas. Medalha de prata com gosto de ouro, pra cima, guerreira. Fecha aspas. Falou no Instagram. A ginasta ainda disputa o ouro com a apresentação na final do solo na manhã de segunda, 2, e MC João segue na torcida. Dos intervalos das Olimpíadas do Rio Direto para Tóquio. A história de baile de favela no solo de Rebeca Andrade começou em 2016, quando Roni Ferreira, coreógrafo da seleção brasileira, viu como o funk funcionava bem para levantar a galera. Cinco anos depois, a ginasta se apresenta no Japão com um solo impecável com o funk MC João. Achei sensacional e via como aquela plateia toda, batia a palma junto, cantava. Pensei. Que bacana para a gente usar um dia justamente para levantar a galera, né? Fiquei com essa cartinha na manga, diz Ferreira ao G1. O funk de 2015 é um marco na expansão do funk de São Paulo ao citar os principais fluxos da periferia paulista, mas ele não é o único elemento da apresentação da ginasta. Ferreira conta que precisava de outra música para fazer o contraponto com baile de favela e optou por procurar entre os clássicos. Cheguei na Tocata e Fuga, do Jean-Sebastien Bach, que é tocado em órgão de tubo, uma coisa bem séria, bem. Achei original essa mistura de uma coisa tão clássica com outra tão moderna. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.